Música 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 E prova, os motos, segunda-feira nesse... Ai o... Vejo a primeira vez do lado... E torrado, lose... E o outro... O outro colocado, o outro... E a parte do centro da prova... O outro, onde ele... O outro... A Saio Nego, é o que ele tem que colocar... No momento foi o que ele tem que colocar... Vou colocar o que ele, a fiscal, planalidade... . Se você precisou, já é do quadro fechado e já vão ali pra dar uma volta, passar na pista. Vem pra frente e vem a placa de uma volta, uma volta, um líder da porta. Esse é o meu, esse é o meu, a placa de uma volta. O que você vai fazer é que ele está na frente e 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 na frente. O que você vai fazer é que ele já voltou lá. Ele vem trazendo a volta, o número 29. Vem trazendo para receber a bandeira da sua filha. É o primeiro dia. E aí E aí E aí E aí E aí